O mercado do arroz passa por momentos de redefinição e planejamento. É o resultado das enchentes do Rio Grande do Sul, estado que responde por cerca de 70% de todo o arroz produzido no Brasil. A GEP Coast Drivers, uma empresa de análise e consultoria de mercado econômico, apresentou estudos sobre desastres naturais como esse do Rio Grande do Sul, as enchentes. Nós vamos conversar com a economista da empresa, a Isadora Araújo, sobre esses estudos que estão sendo apresentados para o público em geral. Eu começo perguntando, Isadora, como é que os desastres no Rio Grande do Sul, o estudo fala também em ações governamentais, como é que esses desastres e ações do governo afetam a oferta e os preços do arroz aqui no Brasil. Muito boa noite e obrigado pela entrevista. Boa noite, Jorge, e boa noite a todas e a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês e é uma pena que seja para falar de um tema relativamente delicado. Bom, em relação à oferta de arroz no Brasil esse ano, a gente está com uma perspectiva de uma safra relativamente favorável, conseguindo atender a nossa demanda interna, principalmente pela queda das nossas exportações, que tende a favorecer o abastecimento interno. Um outro ponto importante também é que as enchentes, elas devem não afetar tanto a disponibilidade esse ano, não só por isso, mas principalmente porque a safra 23-24, ela foi praticamente polida. Então, a gente tem aí estoques até positivos, os finais dessa safra. Agora, devido às enchentes, começou-se a especular acerca da disponibilidade de arroz, se haveria como atender, de fato, a demanda interna e etc. O arroz é um item que já vinha numa trajetória de alta de preços, por conta do balanço mundial desfavorável da safra 23-24. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção pelo fato de que o Brasil importa certa quantidade de arroz, então, fez com que a gente absorvesse essa alta internacional. Então, mesmo antes das enchentes, a gente estava com uma trajetória de alta do preço, mas depois das enchentes, começou-se a especular em relação à disponibilidade e passou-se a temer mais aumentos. E, de fato, as apurações da Conab, que a gente tem aí semanalmente dos preços ao produtor, de arroz e, enfim, dos preços do atacado em São Paulo, a apuração da instituição é que houve, de fato, aumentos aí sem muitas explicações e fundamentações, já que a disponibilidade interna ainda conseguiria atender. E isso assustou o governo, em certa medida, porque, já que haveria, de fato, a mercadoria para oferecer para as pessoas, um item tão importante na nossa cesta de alimentação, acabou assustando o governo, que fez com que ele tomasse a medida provisória de autorizar a Conab a importar cerca de um milhão de toneladas de arroz, como uma forma não de alterar a estrutura competitiva e de oferta do mercado e, assim, artificializar os preços, se é que a gente pode dizer assim, mas como uma forma de inibir essas especulações, esses aumentos vertiginosos e repentinos sem nenhuma explicação contundente por parte dos produtores. Então, essa medida que veio por parte do governo não altera a estrutura competitiva do mercado, porque um milhão de toneladas corresponde a cerca de 8% do que a gente consume, pelo menos com base nos dados que são previstos para esse ano. Então, assim, a ação do governo, ela se mostra mais nesse sentido, de tentar esterilizar esses aumentos e, de fato, o que a gente vem vendo nas últimas semanas de junho é que há um aumento nos preços cotados da saca de arroz, mas aumentos bem mais tímidos do que aqueles vistos em maio, provavelmente como uma resposta aí da oferta diante da autorização dessa importação de arroz por parte do governo. A sua empresa faz projeções para os próximos anos. Parece que nesta temporada, até por causa dos novos números da Conab, que tranquilizaram o mercado, como você acabou de dizer, mas a previsão, as projeções para os próximos anos, com relação a preço, o que vocês têm visto nessas projeções? Bom, como eu já disse, o arroz é um item que subiu bastante do ano passado para cá, por conta de um balanço mundial desfavorável, com total produzido abaixo do consumo produzido e a gente vem absorvendo essa alta aí praticada no mercado internacional, usar o arroz cotado na Bolsa de Chicago, porque a gente importa parte do que a gente consome. Então, diante já dessa conjuntura, a gente já trabalhava com uma perspectiva de aumento do preço ao consumidor, do item arroz, um aumento aí relativo esperado para esse ano, em relação ao ano passado, na casa de 23%, tá? Muito em razão desses fundamentos. As enchentes em si, puxaram pontualmente os preços, agora nesses meses, mas conforme o mercado for respondendo a essa medida provisória do governo, e for se acalmando, não aumentando tão repentinamente os preços como aconteceu inicialmente, a gente tende a ver preços mais comportados, o que não significa que não haverá aumento. Como eu disse, a gente já espera aumento por conta desse cenário internacional, que já vem acumulando altas aí esse ano, antes mesmo das enchentes, e também porque está se aproximando o período de plantio de arroz no Rio Grande do Sul, por exemplo, começa em setembro, então sazonalmente a gente já vê um aumento todo ano acontecendo para esse item no segundo semestre, então esse ano deve absorver essas altas que já aconteceram, mas essa alta prevista que é sazonal, principalmente, tá? Para 2025, se você me permite aqui me delongar mais um pouquinho, para 2025 a gente vê também espaço para mais aumentos, por conta da incerteza em relação à safra gaúcha, as condições do solo, principalmente, ainda é uma incerteza, não há levantamento da safra Brasil de arroz ainda por parte da Conab, então a nossa forte dependência com esse estado para o fornecimento desse produto, e a época de plantio se aproximando, causam muitas incertezas em relação à safra 24, 25, e a gente espera que tenha espaço para mais aumentos de preço por conta disso, por conta do cenário macroeconômico de corte de juros, que deve também impulsionar a demanda geral por matéria-prima, que a gente está esperando para juros nos Estados Unidos e na Europa, e também por parte da quantidade exportada do Paraguai, que é o nosso principal fornecedor de arroz, que tem aí uma perspectiva, até o momento, de exportações relativamente estáveis, então causando aí certa dúvida se a gente vai ter um fornecimento bem bacana para preços mais baixos ano que vem, então a gente vê espaço para mais aumentos sim, tá? É, você citou a próxima temporada que vai começar agora oficialmente em 1º de julho, mas no Rio Grande do Sul plantio a partir de setembro. O plano safra deve ser divulgado na semana que vem, como já antecipou o governo, e hoje, na cabeça do produtor, porque tem dois fatores importantes, a intenção dele, ele perdeu equipamentos, com as enchentes, ele tem os juros que vão ser aplicados no plano safra, e tem também uma questão muito importante, que é o solo dele, que você citou. Ontem nós mostramos um estudo de uma universidade federal no Rio Grande do Sul, de que os prejuízos são enormes, seis bilhões de reais, e a recuperação vai demorar anos, quer dizer, é um fator importante que pode inibir o produtor. Como é que vocês enxergam o planejamento, o planejamento, hoje, do produtor de arroz? É, a gente enxerga como um grande desafio, com certeza, esse cenário que se desenhou, principalmente a partir da ocorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, acaba trazendo muitos obstáculos, não é só um obstáculo pontual em relação a um setor, é um obstáculo generalizado, com certeza, pode ser que os insumos encareçam também para esse produtor produzir ano que vem, pode ser que fertilizantes aumentem também de preço, principalmente com essa volatilidade do dólar que a gente está passando, fertilizantes são insumos essenciais aí, que respondem, dependendo da comodidade, 30, 40% da composição de custo do produtor, e que com essa volatilidade do dólar e o Brasil sendo o grande importador desses insumos, tende a ficar mais caro e adiciona mais um obstáculo em meio a esse cenário de incertezas e dúvidas, que coloca desafios em todas as frentes que o produtor vai ter que considerar quando planejar. Então, a gente enxerga aí de médio a longo caso um cenário muito complicado para o produtor e com certeza o consumidor em algum momento também vai sentir, principalmente porque a gente está tratando de um item básico da nossa cesta de alimentação, como eu disse. Na sua opinião, o governo vai realizar o leilão de importação? Vai, vai sim. Na verdade, teve esse cancelamento desse primeiro lote. O governo autorizou a Conab a importar um milhão de toneladas, mas que vão ser leiloadas em três lotes de mais ou menos 300 toneladas cada lote. Houve cancelamento desse primeiro lote em função de algumas desconfianças e empresas cadastradas para entrar no leilão. Então, por isso, foi cancelado. Mas agora já até a Conab anunciou a data prevista para recomeçar o leilão e então dar continuidade à medida provisória. a Conab a importância a Conab a importância do leilão